Você quer saber um pouco mais sobre a aposentadoria por invalidez? Quer saber o que é, quais são os requisitos e como solicitar os benefícios? Qual é a diferença da aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por invalidez permanente? Além da diferença da aposentadoria por invalidez e do auxílio de doença, quando pedir um, quando pedir outro, se vale a pena ou não solicitar e trocar os benefícios? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você gosta do tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de tudo o que você precisa saber sobre aposentadoria. E essa tela aqui a gente está mostrando para vocês, que é uma página do nosso site em que a gente já tem esse conteúdo. Aposentadoria por invalidez, o que é requisitos e como solicitar. E hoje eu vou falar especificamente para vocês sobre essas questões que a gente está colocando aqui. o que é aposentadoria por invalidez, qual a diferença entre aposentadoria por invalidez e aposentadoria por invalidez permanente, e qual a diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio de doença. Eu até preparei um quadro aqui para que a gente possa mostrar exatamente para você, de forma bem didática, qual é a diferença entre elas. Por isso, eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque este vai ser o nosso assunto de hoje. Se você quer saber um pouco mais sobre lombalgia, se é lombalgia aposenta, também tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E muita gente tem lombalgia, trabalhou também muito na roça e na cidade. E aí, você quer saber também sobre aposentadoria híbrida, o que é, como funciona e como dar entrada? Olha, é só seguir nosso conteúdo e você vai ter todas as informações. Mas hoje o nosso assunto é este, aposentadoria por invalidez. E quero já começar a falar para você sobre esse assunto de forma bastante interessante. E se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui nos nossos comentários. Se você quiser falar comigo, então você pode mandar aí uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aqui. Tá bom? Vamos lá. Gente, aposentadoria por invalidez é um dos piores momentos ali do trabalhador, porque, no final das contas, a gente quer estar sadio, a gente quer trabalhar, a gente quer ver se ativar de profissional, a gente não quer ficar doente. Essa é a grande verdade, né? Mas, às vezes, isso acontece e, quando acontece, a gente precisa de ter uma remuneração, ter um salário. E aí, então, quando não tem um salário, não tem a remuneração, quem paga a previdência, tem a qualidade de segurado, tem a carência, pode ter esse benefício para poder suprir as necessidades até que a gente se restabeleça para a exerciatividade profissional. Se não houver o restabelecimento, então nós temos aposentadoria por invalidez. Mas, o que é aposentadoria por invalidez? Vamos lá? Eu vou contar para vocês aqui um básico que a gente já escreveu no nosso site. Aposentadoria por invalidez é um benefício do INSS para quem não consegue mais trabalhar devido à doença ou acidente. A incapacidade por trabalho deve ser total e permanente nesse caso, viu, gente? Não pode ser uma deficiência provisória, né? E, então, se você não tem perspectiva de recuperação ou reabilitação para você dar outra profissão, então você tem aí a aposentadoria, né? A incapacidade tem que ser avaliada por uma perícia médica. E aqui, gente, entra um primeiro detalhe, né? Muita gente não passa na perícia médica, não consegue ser aprovada na perícia médica, né? Então, a gente, inclusive, como advogado, a gente tem uma certa dificuldade de orientar as pessoas para uma perícia. Então, no nosso escritório, por exemplo, a gente tem um assistente social que orienta nossos clientes sobre as particularidades de uma perícia, o que você deve dizer do perigo, quais são os documentos que você deve levar, você tem uma oportunidade única ali na frente do perigo para dizer o que você precisa, o que você tem, e o que você vai ter que provar para ter o benefício da previdência social. Então, essa oportunidade única você não pode perder. Então, é nela que você tem que se focar, porque senão você não vai ter os acessos à previdência que você precisa ter. Então, muita atenção nessa questão da perícia. Vamos lá. Outro ponto importante é o segundo, olha, a aposentadoria por invalidez não exige idade mínima, né? Muita gente fala, ah, mas qual que é a idade para a aposentadoria? Às vezes a idade até ajuda, né? Porque você já está uma pessoa mais idosa, né? E não consegue se colocar no mercado de trabalho. Agora tem um detalhe, gente. O INSS não admite doenças pré-existentes. Isso significa que se o trabalhador começar a pagar a previdência já incapacitado, a aposentadoria por invalidez será negada, exceto em caso de agravamento. Gente, só o que eu vou falar para vocês agora, já vale uma inscrição aqui no nosso canal. Então, você se inscreva aqui, curta os nossos vídeos e ative as notificações no sininho. Nós somos aqui quase um milhão de lucros para aposentar. E você pode fazer parte dessa legião, pode fazer parte dessa comunidade se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, o que é essa doença pré-existente e o que é essa exceção em caso de agravamento? Pensa assim, olha. Você está sadio e está trabalhando, mas não está pagando o INSS. Aí, de repente, você fica doente. Como você não está pagando o INSS, você não vai ter direitos na previdência. E aí, então, você fala, bom, agora eu estou doente e vou começar a pagar a previdência. Só que a sua doença já existia quando você começou a pagar a previdência. Isso se chama doença pré-existente. Se a sua doença é pré-existente, significa que você não vai ter direito ao benefício, porque você começou a contribuir para o INSS quando já estava incapaz. Porém, se você começou a contribuir para o INSS quando já estava com alguma doença, mas não tinha incapacidade, e depois de começar a trabalhar, essa doença foi agravada pelas condições de trabalho ou não, pode ser por uma questão pessoal, subjetiva mesmo, degenerativa, não importa, você vai poder ter direito ao benefício mesmo que a doença seja pré-existente, porém eu não tinha incapacidade. Mas a partir do momento que você começa a ter a incapacidade através de um agravamento, aí então você pode ter o benefício. Então é importante que você fique atento a esses detalhes. Mas tem muita gente que quer saber qual é a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, porque está recebendo o auxílio-doença e quer a aposentadoria por invalidez. Isso vale a pena? Vou responder já já para vocês. Mas primeiro eu quero mostrar a diferença para vocês entenderem, inclusive nesse gráfico que a gente preparou para você. A diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença está no grau da incapacidade. O auxílio-doença é concedido ao segurado que fica incapacitado do trabalho temporariamente com possibilidade de recuperação. Está vendo? Bom, quando o perito entende que você não tem mais condições de recuperar, pelo menos por enquanto, aí a aposentadoria por invalidez é destinada àqueles que não podem retornar ao trabalho devido à incapacidade permanente. Então, olha só nesse grau. Vamos lá. O auxílio-doença. O que o auxílio-doença exige? Que você tenha uma incapacidade total e temporária e tem data para acabar. Então, a duração dele tem data para acabar. Já a aposentadoria por invalidez, demanda uma incapacidade total e permanente e não tem data para acabar. Aí, Laura, mas como assim não tem data para acabar? Não tem. Ah, mas o necessário não pode me chamar, me convocar para eu poder passar por uma perícia de constatação e ver se eu continuo incapacitado? Sim, mas ele vai ter que fazer uma perícia. Não há possibilidade de uma aposentadoria por invalidez ser cancelada, cortada e suspensa sem a pessoa passar por uma perícia. Então, dica que você tem que seguir. Manter sempre o seu cadastro da Previdência atualizado, porque você, se for chamado para uma perícia, você tem que ir. Às vezes, o necessário de chamar alguém que não precisa ir. Mas se você não for, o benefício vai ser suspenso. Então, atenda sempre ao chamado da Previdência. E se você tiver dificuldade, precisa dar apoio de alguém, consulte um advogado especialista para te auxiliar nesse momento, porque você pode ter, de fato, uma lesão de direito que precisa ser acompanhada por um advogado para que você possa proteger todos os direitos que você tem durante a Previdência Social. Beleza? Tranquilo? Bom, então, já que você tem todas as informações que você precisa, então, agora é só reconhecer que o nosso canal trouxe para você as informações que você precisava. Então, é hora de você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar a aplicação no sininho. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Um abração, até mais. Tchau, tchau.